Cheguei, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Ó, Filó, não ando muito boa não, Filó, porque eu ando muito inchada, Filó. Eu ando com aquela barriguinha elevada que eu não gosto, Filó. Olha, Filó, estou muito incomodada. Mesmo amiga, mesmo amigo. Então vamos dar um jeito nisso hoje? Basta você substituir essa receitinha pelo seu jantar. Essa bebida que é um detox maravilhoso, poderoso. Te ajuda a desinchar e emagrecer também. Porque às vezes você não está gordo, não está tão gordo. Às vezes você está inchado e retendo muito líquido. Então sabe o que você faz? Já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Porque aqui no Coisas de Filó a gente aprende brincando e aprendendo sempre um com o outro com receitinhas e dicas da época da vovó. Mas é preciso estar inscrito e com o sininho ativado para o YouTube e te mandar os meus vídeos todos os dias. Filó, não ser da terra, mas eu estou precisando por demais, vice. Olha só, nós vamos usar ingredientes poderosíssimos. Por exemplo, todo mundo já sabe das incríveis propriedades do limão. É conhecido por auxiliar no emagrecimento, pois estimula e acelera o metabolismo, além de ajudar a queimar gordura. É isso mesmo, o abacaxi também é conhecido por apresentar ótimos benefícios. É, meu amor, você não sabia? Por seus efeitos antioxidantes e por ser rico em vitaminas. Os dois juntos, ambos? Ah, meu amor, você não está entendendo. Ajudam a desintoxicar e eliminar o excesso de inchaço do teu organismo. Eliminando também a retenção de líquido. É isso mesmo, a receita é maravilhosa, o detox é topíssimos e vai poucos ingredientes. Olha só, você vai precisar do liquidificador, você pega o copo do seu liquidificador. Nós vamos usar aqui para esse suco 200 ml de água, certo? Tem gente que gosta de água geladinha, tem gente que não gosta. Isso fica a seu critério, sua preferência. Nós vamos usar o suco de um limão espremido. Ah, pensa no trem poderoso. Nós vamos usar a fatia de, ó, uma fatia de abacaxi, certo? O meu abacaxi, gente, eu consegui comprar uns abacaxi, mas está tão doce, tão doce, certo? Usamos uma fatia de abacaxi. Agora nós vamos usar aqui, para deixar o nosso suco mais poderoso e acelerar ainda mais o nosso metabolismo, nós vamos usar aqui uma colher de café de canela. Isso mesmo, a canela em pó, que ajuda também a desintoxicar o seu organismo, acelerar o seu metabolismo e a canela ajuda a gente a emagrecer e não envelhecer. Então, uma colherzinha aqui de café de canela em pó. Nós vamos usar também aqui uma colher do gengibre em pó, uma colherzinha de café. Lembrando que hipertensos, certo? Não podem tomar nem a canela, nem o gengibre, porque pode dar uma alteração aí na sua pressão arterial. É sempre importante, muito importante, você consultar o seu médico aí de confiança para saber se você pode estar ingerindo sucos, chás. Sempre é importante a gente ser assistida aí pelo nosso médico de confiança. Filó, doceira, mas filó, se tu não chega, eu achei... Eu estava nas últimas, filó. Calma, amiga. Lembrando que é importante a gente beber muita água durante o dia, hidratar bastante o nosso corpo, não se esquecer de mandar aquelas guloseimas embora, porque não adianta, gente, a gente tomar chá detox, suco detox e continuar com os hábitos aí que só nos prejudicam, tomando muito refrigerante, comendo muito aí, né, açúcar, muito, como se diz, as guloseimas que não são necessárias. Coma só o que é necessário para a sua vida. Vamos liquidificar? Olha só, vou colocar aqui. Filó, doceira, mas ele é porreta mesmo? Ele é porreta de bom, pode confiar, basta você substituir pelo jantar. Ai, já foi. Eu amo esse cheiro do abacaxi com a canela. Gente, vocês não estão entendendo, não. Vocês tinham que estar aqui. Não, eu vou falar um trem para vocês. Tinha que ter cheiro, né, igual a televisão. A televisão tinha que sair o cheiro, né, para a gente ver o tanto que é gostoso. Olha só, gente, isso aqui é vida. Olha, olha que suco. Aqui você pode acrescentar, sabe o que também? Para ficar mais nutritivo ainda o seu suco, um pedacinho de beterraba, depois outro dia tu coloca um pedacinho de cenoura, vai deixando aí o seu suco muito mais nutritivo. Você pode acrescentar uma folhinha de couve, manteiga ou uma folhinha de alface, você vai brincando, variando aí, não é verdade? Pode pôr uma maçãzinha. Então, tem vários jeitos de você fazer o suco detox, deixar ele nutritivo e aí brincando para não enjoar. Então, o que você gosta de um leguminho, uma verdurinha, você acrescenta. Vê se, ai, filó do céu, eu vou beber também, gente, porque eu sou filha de Deus. Gente, enche de like, porque é maravilhoso. Se inscreva no canal, ative o sininho, não se esqueça de compartilhar agora esse vídeo no seu Facebook. Se tu achou ele porreta de bom mesmo, já compartilhe no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de correr lá no meu Instagram. Agora está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial e só está faltando você, viu? Não esqueça também de me dizer de onde você está me assistindo, qual cidade, qual país, aonde você mora. Eu quero sempre te conhecer melhor. Não se esqueça que esse canal foi feito para você. Mas para você receber os meus vídeos todos os dias, é preciso estar inscrito e com o sininho ativado. Ah, quer saber, seu leão? Eu le amo demais da conta, vice. É um prazer ter você aqui comigo todos os dias. Um cheiro bem gostoso da filó. E toma esse suco até você atingir o seu peso desejado e faz as brincadeiras aí de pôr um leguminho um dia, uma verdura em outro dia, para dar uma variada aí. Eu amo vocês demais da conta, vice. Não se esqueça. Bye!